Se tu tá procurando um carro usado, provavelmente tu já te deparou com uma situação difícil de lidar. Aqueles carros que parecem ser bonitos, mas tu vê que eles foram meio que maquiados. Aquela coisa que tu não tem certeza. Será que vale a pena levar pra casa? Será que eu não vou me incomodar depois? Hoje eu vou te dar várias dicas de como tu fugir daquelas picaretagens. Como diria o meu amigo Boris Feldman, né? Esse é o Fala Aí, o quadro que a gente responde a sua dúvida de forma mais completa e em vídeo. Bom, meus amigos, a inspiração pro quadro de hoje surgiu a partir de um contato que eu tive com um inscrito aqui do canal. O Michel, ele tá procurando algum carro e tal. Ele disse que ele tem um Santana bem antigo, mais velhinho e tá bem detonado. E ele disse, cara, eu quero comprar um carro que não seja qualquer coisa, tipo um Muno, um Palio. Não quero aquele carro simplesão, basicão. Eu quero um carro um pouquinho melhor, mas eu também não tenho muito dinheiro. O que é realmente a situação de muitas pessoas. E aí ele começou a olhar vários carros que tinham nas concessionárias, nas concessionárias não, nas revendas de carros usados aqui na região de Porto Alegre. Pois bem, ele viu uma coisa que me chamou muita atenção. Foi um Fiat estilo vermelho que, sinceramente, carro por foto até parece estar bonitinho, alinhado e tal. Mas quando eu vi a foto do para-choque traseiro, eu disse, mas nem pensar. Foge desse carro porque isso aí é com certeza um baita de um problema. A cor do para-choque é totalmente diferente do resto do carro. E por que é um problema? Pintar para-choque é um problema? Não. Eu tinha um carro que teve o para-choque pintado, o meu Civic, os dois, o da frente e o de trás. E é bem comum as pessoas darem uma repintada no para-choque. O Palio Turbo do Gustavo lá também é a mesma coisa, né? Porém, o que acontece é, quando tu vê que o para-choque foi pintado de uma cor totalmente diferente, a pessoa que fez o serviço, já viu, dá pra ver que não fez com aquele cuidado, não fez de qualidade, sabe? Provavelmente usou uma tinta ruim, nem prestou atenção na cor do catálogo. Gente, tá gravado no carro, qual é a cor que tem que usar? O cara nem pra isso se prestou. Se tu já viu que esse indicador, que, poxa, é um sinal visível de que tá totalmente errado a cor do para-choque, tu imagina o que tem por baixo que tu não vai enxergar. Esse carro até pode ser um carro íntegro, mas sinceramente, eu não arrisco e não recomendo. E aí, eu sei que tem várias outras dúvidas que a gente fica na hora de comprar. Por isso, meus amigos, eu peguei algumas dicas aqui pra passar pra vocês do Marlon, da empresa Carro Favorito. É um car hunter aqui da região, ele caça carros pra ti, ele avalia, ele te entrega o melhor carro possível. Por isso, ele é um cara que a gente recomenda bastante. Ele já encontrou o meu, ele já avaliou o meu, já avaliou o do Gustavo, e ele já livrou a gente de várias frias, não só nós, como vários inscritos aqui do canal também. Bom, mas vamos lá. O que que tu tem que olhar na hora de... Tu que não conhece muito carro, o que que tu tem que prestar atenção na hora de procurar o teu carro numa revenda, ou mesmo em particular? Quando a gente tava procurando o carro barato, aquele carro de 10 mil, que nós acabamos comprando uma areia, nós encontramos muitos carros que tinham recém sido repintados. É um problema? Também vou dizer que não. O para-choque é mais comum, porque o para-choque tá ruim e tal, as pessoas batem no teu para-choque, normal pintar. O carro repintado também, dependendo da idade, não é errado repintar. Agora, quando o carro foi repintado e tu encontra marcas de lixa por baixo da tinta, que tu vê assim, tu olha no detalhe, na luz, e isso é importante, tá? Quando tu for olhar um carro, coloca ele no sol, nunca olhe na sombra, porque a sombra esconde muitas coisas, e muitas vezes o revendedor ou o cara que tá, o particular que tá querendo te vender, ele bota o carro de uma certa posição que a parte ruim fica escondida, fica na sombra, pede pra tirar e botar na rua. Muitas vezes quando tu olhar contra o sol, tu vai ver marcas de lixa, riscos. E isso daí é um forte indicador de que o carro não foi bem feito. O meu amigo fofo, ele comprou uma Ranger, ele disse, cara, eu comprei uma Ranger super barata pra fazer alta com pneuzão e tal, e eu não entendi porque esse carro era tão barato, afinal de contas eu andei e o carro parecia tá bom. Quando ele levou no cara pra fazer a suspensão, o cara deu uma batidinha na lateral e disse assim, olha aqui fofo, o que que tem no carro? O cara tinha uma camada grossa de massa, mas grossa de massa. O carro foi batido feio e não foi consertado direito. Ah Felipe, mas por que colocar muita massa aí é um problema? Simples, a massa depois vai soltar. Não adianta tu ficar carregando aquele monte de massa plástica lá, que tu deixou o carro no sol e começa a descascar. Aquele ômega que eu comprei pra desmanchar, que tem também um episódio aqui na série do carro barato, ele tem o teto todo cheio de massa. É horrível. E o antigo dono que me vendeu o carro, ele tentou fazer o teto, ele tentou desamassar, tentou dar uma corrigida, deixou um mês na rua ali no sol, levantou toda a massa, descascou e apodreceu de novo. Então assim ó, não dá. Essa semana rolou também umas fotos de um renegade na internet, a traseira foi toda batida e os caras desamassaram um pouco e rebocaram assim de um jeito bizarro. Ficou bonito. Quando tu olha as fotos do carro pronto, tá legalzinho, parece que tá inteiro. Mas tem um detalhe que entrega ali que aquilo ali foi feito. Olha o alinhamento na ponta do porta-malas. Tá bem fora. E isso é uma coisa que a gente sempre vê nesses carros que são assim mal feitos de verdade. Alinhamento dessas partes que saem de fábrica assim, com uma pequena diferença, mas nunca uma diferença tão forte assim. Isso é um forte indicador de que o carro teve uma batida e essa batida não foi bem consertada. E aí não é só no porta-malas. Pode olhar alinhamento das frestas das portas, alinhamento de capô, alinhamento de para-choques e tal. Tudo isso entrega algum possível problema. Que muitas vezes o revendedor, ele não tira o para-lama, não tira algumas peças para manter os lacres originais de fábrica. Aquela, tipo uma borracha que eles botam ali assim e pintam por cima, né? E aí ele diz assim, olha, o carro é lacrado. Sim, o carro é lacrado, mas foi mal feito. Então assim, não adianta nada o carro ser lacrado e ser uma porcaria, né? E vou até dizer mais. Mas, mesmo que tu olhe para o carro e tu diga assim, ah, ele está lacrado. Faz tempo, muitos anos já, que as pessoas aprenderam a falsificar os lacres. Eles pegam e passam aquela mesma massinha ali, pintam por cima e deixam com uma aparência parecida com a original de fábrica. Como é que tu vê que não é? Principalmente assim, a maioria das fábricas não pinta o cofre do motor com verniz, de sua forma brilhosa. Então se tu olhar por dentro do cofre do motor e estiver brilhoso, desconfia. Algumas pintam, mas a maioria não pinta. Deixa fosco ou só no prime mesmo. Outra coisa importantíssima, os pneus. Cara, pneu tem que estar em estado bom. Tem que estar com a vida útil totalmente em dia. Por quê? Porque é uma questão de segurança. E aí, às vezes as pessoas trocam o pneu e tal e vai naquele mais baratinho. Eu conheço muita gente que usa o tal do pneu meia vida, né? Vai lá na borracharia e compra um pneu usado, às vezes refrisado. Aquele que ele foi lá com uma maquininha e refez o suco. Cara, isso aí é horrível. Não te dá segurança nenhuma. É proibido por lei nem pensar em pneu refrisado. Mas uma outra dica que eu te dou é pneu remolde. O remolde, se ele fosse bem feito, e algumas fábricas no Brasil já fizeram bons remolds, mas ultimamente eu não tenho visto, ele até seria uma boa opção. Mas por que ele é um problema? Primeiro, porque a borracha dele não dura tanto. Ela costuma ser uma borracha de qualidade inferior. Segundo, a carcaça do pneu, ela é reaproveitada. Eles pegam um pneu usado, tiram toda a borracha de cima, fica só a carcaça de metal. Quando esse pneu sofreu algum furo ou sofreu algum dano, do tipo pegou um buraco muito grande e deformou a carcaça de metal, e isso passa pro pneu novo, pro pneu remolde, e o teu carro vai ficar ruim. Não vai pegar balanceamento, vai ser um carro que pode até te colocar em risco. Então o pneu remolde é uma coisa complicada. Pode ter pneus bons? Com certeza pode ter. Agora, eu definitivamente não recomendo. E quando tu pega um carro que tem pneus remoldes usados, tu já fica pensando assim, poxa, de repente essa pessoa não fez a manutenção corretamente. E muitas vezes é isso que acontece. O cara economiza em pneu, e se ele economiza no pneu, tu imagina aquilo que tu não viu. Que, por exemplo, fluidos. Óleo do motor, fluido do arrefecimento do radiador, fluido de freio. Essas coisas tem que trocar, tem que manter. Principalmente o óleo do motor. Tu tem que manter a frequência de troca adequada. Tu não conhece nada de óleo de motor, não sabe o histórico do veículo. Beleza. Tu pode fazer uma coisa bem simples. Chega lá na revenda, no concessionário, no particular, seja o que for, tira a tampa de abastecimento. Abre o capô do motor e tira a tampa. A tampa é visível para todo mundo. Dá uma olhada na tampa. Se ela tiver com borra ali, ali embaixo, dentro do motor ou na própria tampa, é um forte indício de que o óleo não foi trocado no período certo, ou foi utilizado um óleo errado. E muitas vezes, o Marlon é um cara que pega muito isso, tu tira a tampa e tu encontra, parece um chocolate ali. A cor do óleo não é cor de óleo, parece um Nescau. Cara, isso é o maior pepino. Por quê? Porque isso dá um indício forte de que está com vazamento de água dentro do motor. E vazamento de água para o motor é mortal. Tu vai ter que fazer o motor e vai gastar muito dinheiro. Ah, Felipe, nos dias mais frios é comum dar uma suada e tal, e fica um pouquinho de água ali em cima. Sim, é comum. Um pouquinho de água é normal. Mas se tiver com muito, muito forte cara de Nescau, a cor do óleo, esquece. Tira a vareta do óleo, puxa ali. Dá para ver na vareta também. Se tiver Nescauzão, esquece, o motor está acabado. O motor é outro ponto importante. Eu escutei muito isso. Ah, o motor foi feito, não sei o que. A gente conhece o motor. E quando a gente foi andar no carro, tu via que ele estava com algumas falhas, algumas coisas meio ruins. Eu estava conversando esses dias com o Diego do Curtinhas, o editor nosso ali, e ele já teve oficina mecânica. Ele disse, Felipe, uma das coisas que mais me deu raiva é que lá na cidade dele, onde ele morava, em Guaíba, os caras das revendas, essas revendas que tu vai ali comprar carro e tal, e tu acha o carro baratinho, pô, tá legal o carro, né? Eles chegavam para a gente e diziam assim, faz o meia sola. E aí o motor batendo. Às vezes eles chegavam com a latinha de refrigerante já cortada. Eles pediam para ele desmontar o motor, abrir embaixo, biela, mancal, e em vez de trocar o bronzinamento, em vez de retificar o vidabrequim, as bielas como precisa ser feito, simplesmente botavam uma latinha por baixo da bronzina para reduzir a folga e enganar a pessoa por algum tempo. Meus amigos, isso aí é um crime. Isso não é ruim. Isso é um crime. Isso não deveria acontecer. Mas infelizmente passa batido e a impunidade rola solta. Então tome muito cuidado quando a pessoa te disser que o motor foi feito. Fazer o motor de qualquer jeito não é garantia de nada. Na verdade, pode ser garantia de uma baita dor de cabeça. Pior do que se tu não tivesse feito ele, digamos, por conta própria, né? A gente, por exemplo, está fazendo o motor lá do Mareia. A gente está fazendo o que precisa ali, como o nosso mecânico recomendou. E, cara, é nos mínimos detalhes. Poderia ter dado uma meia sola desse jeito? Até poderia se a gente fosse picareta, mas nós não somos. Voltando um pouquinho aqui para o pneu, tem um outro detalhe que o Marlon me lembrou que eu acho muito importante. O pneu tem lado. Tem sentido de giro e tal. Isso por quê? Porque aquela carcaça metálica que eu falei, ela tem que trabalhar sempre na mesma condição, sempre no mesmo lado. Se tu inverter ela, ela pode se deformar ao ponto de soltar. Isso já aconteceu comigo, tá? Uma vez eu peguei, quando eu não tinha muito conhecimento ainda, eu peguei e inverti o sentido dos pneus e o pneu simplesmente se deformou sozinho. E aí tem um detalhe importante. O que tu muito encontra em alguns picaretas é pneu com o sentido de rodagem errado ou aquela marcação que diz inside, que significa que é o lado interno do pneu que deve ficar para dentro do carro virado para fora. Se tu encontrar isso, é um forte indicador de que alguma coisa ele está querendo te esconder. Quando normalmente eles fazem isso, significa que o lado de dentro do pneu pode estar com bolha. Sabe essas bolhas de tu pegar buraco ou bater no cordão de calçado ou coisa assim? Pois é, meus amigos. Se tu ver o pneu virado, desconfia. Muitas vezes eles fazem isso para te esconder de um problema mais sério. E pneu com bolha ou pneu com uma marca muito séria na banda lateral é um pepino. Ele pode explodir e segurança, vocês sabem, né? Nunca é demais. A gente não pode comprar um pneu ruim porque tu pode colocar a tua vida em risco. Outra coisa importante. Tá, olhou o carro, fez essas verificações e tal. Felipe, o carro sofreu uma repinturinha. Olha, uma pequena repintura, um pequeno retrabalho não é problema. Tem que ver se ele foi realmente bem feito e se não foi uma batida muito forte que afetou a estrutura. Então, isso é importante tu analisar. E de novo, eu volto a te dizer, se tu não conhece, pede ajuda para um especialista. Ah, gostei do carro, acho que está tudo legal e tal. Olha a quilometragem. Isso é um ponto que é difícil de dizer porque, infelizmente, muitas pessoas adulteram. Desconfia de quilometragens muito baixas. Um carro com 15, 20 anos, dificilmente vai ter menos de 100, 150 mil quilômetros. Eu diria que 100 mil quilômetros para um carro de 15 anos é muito pouco. Então, analisa o desgaste de peças que não tem como esconder. Por exemplo, o volante. Carro com airbag, ninguém troca o volante. E o volante, ele te indica ali direitinho se está com desgaste excessivo ou não. Ah, tem uma capa de couro por trás. É um indicador. Desgaste da manopla do câmbio. É uma coisa fácil de trocar. Mas se estiver com pouco desgaste, ou melhor, se estiver com muito desgaste em uma quilometragem baixa, é um indicador de que pode ter alguma coisa errada. Agora tem um item que é mais difícil ainda de trocar. Os pedais. Os pedais de embreagem, de freio, às vezes eles têm uma borracha que dá para trocar. Mas o de acelerador nunca tem. Se o do pedal do acelerador estiver com desgaste excessivo, pode ter certeza que a quilometragem foi adulterada. Isso, olha, é batata. É quase certo que tem alguma coisa errada com o carro. Beleza, gostou do carro, já passou por todas as etapas de verificação. O que você tem que olhar agora? Eu vou deixar o link do vídeo aqui, porque a documentação pode ser um baita de um problema. E eu não vou te explicar de novo todas as etapas, porque esse vídeo é importante, interessante. Eu vou deixar ele para te olhar e entender bem o que você tem que seguir. Quais são os passos, passo a passo, para não ser enrolado na documentação. Conferência de número de motor e tal, essas coisas assim. E não te esquece, né? Dá uma olhada na olho no carro, consulta a placa dele, vai te livrar de um monte de problema, usando o nosso cupom OPINIÃO SINCERA, porque você vai ter 15% de desconto nos serviços deles. Também é importantíssimo. E aí, só para finalizar. Felipe, por que você não dá consultoria de compra de carro? Simples, meus amigos. Eu adoraria poder ajudar muitas pessoas, mas eu não tenho tempo para isso. O Michel, inclusive, me pediu uma ajuda. Não consegui ir lá ver com ele o carro, infelizmente não deu. Mas a gente tenta. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para ser um pouquinho mais abrangente. Isso não é garantia de que o carro vai estar bom. Mas isso, esse vídeo aqui, todas as dicas que eu te dei, elas vão te ajudar muito a te livrar de pepinos que, por mais incrível que pareça, tem muito malandro na rua querendo te enganar. Então assim, presta bem atenção, pega um papelzinho, anota as dicas que eu te dei ali, vai lá e faz essa conferência. Não tenha vergonha de chegar na revenda lá e te abaixar embaixo do carro e olhar para ver se ele não está todo lanhado por baixo. Isso eu esqueci de falar. Mas carro que já foi rebaixado, normalmente está com o assoalho todo lanhado. E isso também é ruim, porque pode ter problema de suspensão, pode ter problema de outras coisas escondidas, até estruturais. Carro lanhado por baixo, eu também não recomendo. Enfim, são muitas coisas. Ah, claro, tem aquela questão de motor, suspensão, barulho e tal. Sai para dar uma voltinha, vê se tu não escuta nada muito estranho ali, porque isso também é um indicador importantíssimo. Enfim, meus amigos, tudo o que eu quero é que vocês façam um bom negócio. E se eu pudesse, eu realmente ajudava todos vocês fisicamente a ir comprar um carro e analisar. Como eu não posso, eu recomendo o nosso amigo Marlon aqui na região do Rio Grande do Sul. Não tem ninguém melhor do que ele. Bom, se tu tiver mais alguma dúvida ou pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários. Se ela for mais abrangente a um grande número de pessoas, eu posso trazer para vocês no próximo domingo. Valeu, galera! Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos. E a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá!